Olá pessoal, sou Alex. Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Reacts, quando eu vou reagir a mais uma atuação do The Voice Kids Portugal. Desta vez foi um pedido que me chegou através do Facebook e é de uma música que já nos representou na Eurovisão, creio eu, nos anos 70, se não estou em erro. Desfolhada da grande Simone de Oliveira, na voz de um rapazinho chamado Miguel Abreu. Estou muito curioso. Estão curiosos? Bora comigo ver. Oh! Lacinto! Que lindo! Também eu usava lacinto, quando era pequeno. Saudades! O meu fogo posto, era de milho, e o ar de gosto, quem faz um filho, falo por gosto, é... Que atitude! Caralhão virou! Que atitude! Que artista já tão pequenino, pá! Volta a nascer, quando há calor, minha palavra dita-lhe o sol descente, meu adrigal de madrugada, amor, 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 vente... Que coisa caída! Já cá está Padrinho! Já cá está a virar, já cá está a virar, já cá está a virar. Grande Áurea! Uh! Fernando! Uau! Uau! Ah! Ele tem de ter alguma formação musical para fazer isto! Estou pago! Que vibrato bom! Que vibrato bom! Uau! Ora bem, só gostava de saber o que é que se passou na cabeça da Bárbara Tinoco para não ter virado a cadeira. Mas pronto, ela lá sabe, e lá terá os seus motivos, lá tem uma estratégia bem definida e montada. Miguel Abreu, o que é que foi isto? O que foi isto? Que artista de mão cheia, de palmo e meio, o que é que foi isto? Eu adorei Miguel, adorei a tua atitude, foi tão vintage a tua interpretação, foi tão clássica. Trouxe tanto aqui os tempos da Simone e do Festival da Canção. Quando o Festival da Canção parava o país, foi extremamente delicioso ver uma criança desta idade atuar com esta atitude, com esta garra, com esta força, com esta expressividade. Eu adorei, e agora quero saber a vossa opinião deste pequeno, grande Miguel Abreu, escreve nos comentários em baixo. E se quiserem que eu também reaja a algum cantor do The Voice que seja vosso amigo, vosso primo, vosso familiar, etc. Que vale a pena, porque eu não consigo assistir infelizmente às galas ao domingo à noite, escreve-me nos comentários em baixo, terei todo o prazer em fazê-lo, ok? Não se esqueçam de deixar o vosso donativo através do Paypal, desculpem, ou do Superthanks. Assim será muito mais provável que eu faça esse mesmo react. Muito obrigado, então, por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever no meu canal, e vemo-nos quando? No próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.